E aí galera, hoje vamos abraçar uma Red IPA, a primeira IPA da minha vida de cervejeira artesanal, eu preferi fazer uma Red IPA porque eu gosto de cerveja vermelha, eu gosto de cerveja com cor, acho bacana, no futuro talvez a gente faça uma IPA normal, mas no começo agora eu quero fazer uma Red IPA, eu ali pesquisamos, aí eu vi o Red X ou Red X, como o pessoal fala aí, mas é caipira, fala Red X, e eu queria fazer com ele, então aí eu perguntei num fórum lá, se os caras me recomendavam, porque dizem que é uma altbase e tal, mas aí ninguém respondia, ninguém respondia, eu peguei e fiz uma receita com o P.O.E. normal, com o Marisota, que eu gosto de usar, a melanoidina pra dar uma corzinha, cristal e tal, aí pô, tava saindo pra ir no lã, mas eu vi uma postagem lá, uns caras disseram lá, não, manda bala e tal, já fiz, é bacana, não sei o que, o outro falou que ela fica muito seca, algumas opiniões a favor, a contrária e tal, mas eu resolvi fazer com ela como base, né, o Red X como base, aí voltei pra cá, peguei o brisguete, fiz um cruise lá, a receita, aí fui lá no Lamas, aí pedi pra mina lá, pesar pra mim os grãos lá, aí um carinha lá que eu troco sempre com ideia com ele, trabalha lá, eu esqueço o nome do rapaz, e o cara é cervejeiro também, manda e tal, aí ele perguntou pra mim, pô, mas quem que tá pedindo isso aí, aí ele ali, mas por que essa quantidade toda? Aí eu falei, ah, não sei, né, aí o cara falou, você vai fazer o que com isso aí? Eu falei, ah, vou fazer uma Red IPA e tal, o cara falou, ó, velho, isso aí é meio roubado, hein, meu, nós fizemos aqui umas IPA, umas Irish Red aqui e tal, e não fica vermelho não, velho, fica laranja, fica meio assim, ó, ficou cor de pêssego quando a gente fez aqui, pô, da onda secção, não sei o que, não vai só nele de base, não, põe uns cristal aí, alguma coisa, porque senão você vai ficar decepcionado com a cor. Bom, aí eu, puta, aí fudeu, né, velho, eu tinha feito a receita e tal, aí eu comprei lá um melanoidina, comprei um cristal, um 3,3 e aí peguei um marisota também pra dar uma reforçada se eu precisasse, agora eu vou, aí eu fiz a receita aqui em casa, né, e vou moer uma quantidadezinha deles ali pra colocar na receita. Esse aqui é o famoso Redex ou Red Tangerina, sei lá, não sei como é que vai ser, eu vou colocar só um pouquinho, cara, pela receita que eu fiz ali, vai dar uns 100 gramas de cada um aqui, tô com medo de ficar muito escuro, igual a Strong Beater que eu fiz, que ficou muito escura, mas também não quero que fique aranjada, né, velho. Vamos ver, eu vou colocar 100 gramas de cada um, que é o que deu na minha, na composição do Beers Beach ali, e vamos ver como é que fica. Já coloquei água pra, tá ali pra, já programei o hard beer, coloquei água lá dentro, são 45 litros, eu vou fazer 45 de mostura, né, fazer só 3 litros de uma limpezinha nos grãos, do esparge, e a intenção é tirar 23 litros, ok? Depois eu vou moer aqui o grão, enquanto a água esquenta lá e depois a gente volta a falar, olha aí eu. Bom, tá aí, ó, tem um quilo de Marisotter, 100 gramas de Melunoidina e 100 gramas de Cristal 133, EBC 133, Oxital 150, da Moutons. Aqui tá o Redex, 8 quilos da criança, e equipamento aqui fazendo machine. Eu vou fazer uma mostura, eu andei vendo uns vídeos de um lá de um cervejeiro da gringa, que eu curto bastante a Zipa americana, sabe, eu acho a escola americana uma escola fantástica, uma nova escola, assim, as caras são muito inovadores, tem muita manha de propor coisa nova, eu curto pra caramba a escola deles, além da Belga, que é a minha preferida, mas na área de Ipa, pra mim não tem igual os gringos, não. E eu andei vendo uns vídeos de uns cervejeiros lá e tal, uns caras de umas cervejarias lá, de umas micro e até grandes cervejarias, assim, vai. E os caras falando do perfil que eles buscam e tal, na cerveja, na mostura e tal, então eu vou, eu vou mostrar, tentar uma mostura igual a escola deles. Vou puxar assim, mais pro seco, vou, vou cozinhar aí a maior parte da mostura a 62 graus, pra dar mais, mais álcool e ficar um pouco mais seca. No final eu vou puxar um pouquinho da, pra alfa milase, pra dar um pouquinho só de corpo, pra não ficar tão sequinho assim e tal, né. Dá uma, uma drinkability melhor aí na beija. E depois é uma explosão de lucro, cara, vai quase, vai 200 gramas de lucro nessa, nessa cerveja aqui. 100 gramas só no dry roup. É, vamos ver como é que fica. É um galaxy pra caralho. Eu tô usando aí também, pra Margot, um tal de Pacific Jam. Eu dei uma olhada no perfil dele, tinha lido alguma coisa sobre esse lucro. Vou experimentar, tá? Fiquei meio bolado, porque o que eu vi lá no lama, como parece que é um lucro pouco usado assim, o bicho tava com a cara de veinho, viu? Mas, vamos lá, vamos ver o que que vai ser. Vou colocar ele fazer o First World Hoping, colocar logo no início da, 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 da fervura, antes da fervura, e deixar ele aí pra, pra Margot. Os galaxy eu vou colocar só no final mesmo, 10 minutos e zero, beleza? E depois fazer um dry roupão. Tá chegando lá na temperatura do mexinho, vou adicionar os malts pra começar a brincadeira aí. Valeu! Véi, dá uma olhada nessa cor, mano. Será que isso vai virar vermelho? Aí, caralho, pausa da bomba. Olha, tá uma cor bem pêssego mesmo, viu, velho? Tô tentado a, a colocar mais melonoidina, mas tô temeroso que isso deixe ela muito escura. Sei não, sei não. Esse troço aqui não vai ficar vermelho, hein? Sei lá, vamos ver, tá com meia hora de bustura. Vamos ver o que que vai dar esse trem aí. Vamos ver. É, tamo partindo ali. Ai, Diago, porra do foco. Não vai, né, velho? É, tamo partindo pra, 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 pra Alfa Milase, tá 71, 25. Tá 72 o meu alvo. Tá ficando mais vermelha, tá ficando mais vermelha. Eu vou deixar assim, então. Não vou mexer, não. Vou ver como é que fica. Vai, se der alguma merda, vai ser uma Session Ready Ipa. Com o Redex Miguel. Beleza? Vamos lá, teste de novo. Já apertou aqui a tremca. Vou pegar um pouquinho de novo aqui. E vamos pegar agora um pouquinho da fonte. Vamos pegar um pouquinho de novo aqui. Perfeito. Não sei, a clã não fica muito bom, mas... Olha aí, ó. É o seguinte, cara. Uma hora e meia de mostura, você não precisa fazer nem esse teste, velho. Toca o pau. E já tá pronto, moço. Não precisa nem fazer isso aí. Beleza? Vamos continuar. Tô esperando o Gia terminar aí o Mesh Out. Então, eu queria falar o seguinte, que a galera aí pedindo, os amigos aí que acompanham os vídeos, estão pedindo umas impressões sobre esse vídeo. Eu vou fazer um vídeo aí, com um review delas, mas é assim, ó. Eu tenho... Das que eu fiz... A Empeat Mapa, que foi a primeira APA que eu fiz, já era. Não tem mais. Aí eu tenho uma que eu fiz a abraçagem, um vídeo que chama APA... Em busca da APA da casa. Essa eu tenho, acho que, duas garrafas ainda. Eu tenho a APA dos Amigos. Acho que eu tenho duas garrafas ainda. Não, desculpa, a APA dos Amigos, não. É da Foxit. Da Foxit. Eu tenho... Eu tenho uma Sweet Stout, que ficou bacana, cara. Ficou bacana. Assim, a primeira vez que eu fiz, a primeira receita, não vou mexer nada. Ficou perfeita, cara. Ficou muito bacana. Sweet, uma... uma Stout... é... bem saborosa. É... um finalzinho seco, assim, um finalzinho de café, mas tem o... Ela é encorpada, uma cerveja bacana de tomate, uma ótima brincabilidade, brincabilidade. Então, assim, eu vou colocar essa daí e tá ficando pronta aí. E eu devo engarrapar... hoje é domingo, eu devo engarrapar terça a... 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 a wise que eu fiz. A última que eu fiz aí, que é uma wise. Essa aí é a cunhada boa. É... tá ficando legal também. Gostei do sabor dela. Tá bem próximo do benchmark que eu tô querendo, que eu tô buscando lá, que é a... a lixa. Então, é... eu vou... fazer esse trabalho difícil aí esses dias. Eu vou... tomar um pouquinho de cada um, tomar uma garrafinha de cada um, e vou fazer o vídeo aí. Talvez eu consiga colocar aí... tudo de uma vez só, tá? Então, se tem um pouquinho de paciência aí, eu ponho tudo de uma vez só. Pra... pra colocar a wise junto, tá? Essa... essa cerveja de trigo aí que eu fiz por último junto. As dúvidas estão prontas, eu garanto pra vocês. A hora que eu tomar, eu faço um videozinho, pá, junto com a outra. E a hora que eu ficar pronta a de trigo, a gente toma uma olhazinha, coloca... faz o vídeo, aí eu edito e mando tudo junto, beleza? Então, aí, faltando... um minuto e meio pra terminar o Mesh Out. Vamos lá, esperar. Bom... Tá aí a bicha, a vermelhona. Vai... tirar os maltes. Vou começar a fervura. Vou fazer a tal da First World Hoping. Aqui o nosso Pacific Gem. Resinoso. Alguma coisa de cítrico. Vou jogar ele agora. Ah... Olha só. Isso tá boiando. Eu não sei. Por que com dúvida desse núcleo aqui, viu, velho? Tava com a cara de véio. Não é zapa, dá certo. Bom, vamos deixar ele aí agora. Deixar o bicho aí. E... Só lá na frente a gente vai jogar uns... Galaxy. Muito Galaxy. Beleza? Estamos no final aqui da fervura. Faltando quase 10 minutos. Nós vamos colocar a primeira edição de Galaxy. Vou antecipar um pouquinho. É com 10, eu vou colocar com 12. Só pra... Ficar um pouquinho mais de... De tempo. Aí, os outros 60 gramas nós vamos colocar... Hora que der, zero. Zero graus. Vamos lá. Final da fervura. 60 gramas de Galaxy. Isso aqui é pra dar um aroma... Mais que especial. Pra dar um aroma... Fenomenal. Ok. Proceder ao lirpo. Ó. Tô resfriando. Ó a cor, cara. Tá ficando bacana, hein? Parece que vai ficar vermelho mesmo. Parece que a fórmula deu certo. Aí, ó. Aí, Thiago. Não é só eu que perco o foco, não. A mulher também perde, ó. Tá ficando bacana, ó. Acho que a cor vai ficar legal. Acho que vai ficar um vermelhão bom. Isso aí. Terminando aqui... Eu vou enocular a levedura. E vou dar pra fermentar ali a 18 graus. 18 graus aí... Em 7 dias, sei lá. Depois eu vou subir um pouquinho. E aí eu vou fazer o dry rope. O dry rope que você faz... Quente, hein, moçada. Depois da segunda fermentação, antes de começar a maturação. Vou deixar lá, sei lá, uns... 4, 5 dias. 100 gramas de Galax. Uma porrada de aroma. Vamos ver. Como é que vai ficar essa criança aqui. Só não decidi o nome ainda. Não sei se eu vou chamar ela de não vai ter golpe. Se eu vou chamar ela de... Sei lá. Chama olímpica. Hã? Vamos ver. Vamos dar o nome pra criança. Um abraço. Aí, ó. 23 litros. São vazados. Vai dar merda. Então eu resolvi seguir uma dica pro companheiro aí do fórum. Vou fazer um blow-off aí, ó. Coloquei a mangueirinha lá. Dentro da garrafa. Vamos ver se não... Se não transborda. Se não transborda, não. Vai transbordar. E eu coloco essa bandeja aqui embaixo. Ajuda a não fazer tanta merda. Agora é isso aí. Deu tudo bem. Vamos deixar lá, ó. Programado pra 18. Daqui a pouco ela atinge os 18. Foi tudo bem. Densidade bacana. A quantidade de água foi suficiente. A cor parece que foi legal. Até sobrou um pouquinho. Deve ter sobrado quase um litro de cerveja que eu dispensei. Meu equipamento tá... Tô chegando no... Na parametrização dele. Tô começando a acertar a parametrização do equipamento. Tá ficando bacana. Vai dar pra acertar mais as próximas aí. Vamos ver como é que fica isso aí. Esperar agora amanhã. Logo depois de amanhã. Vamos ver o sujeiro que ela vai fazer. E aí eu vou postando aí as... As... A evolução dela. Depois eu posto lá o vídeo com as impressões dos três. Beleza? Valeu moçado. Até mais. O próximo vídeo.